O Londrina começa pressionando o time esmeraldino. Marcelo Freitas bate de fora da área e Tadeu defende. Felipe Vieira cobra o rebote e manda no canto, mas de novo, Tadeu espalma. O Goiás revida, escanteio cobrado, mas César afasta. Em cobrança ensaiada, Marcelo Freitas manda para Caprine. Ele tenta bater para o meio, mas a defesa afasta. Aos 19 minutos, o capitão Elvis recebe a bola, entra na área e bate forte. O goleirão César espalma. Novamente, o Londrina no ataque. Caprine cobra escanteio. O meia-resende desvia para trás. Por causa do calor, o árbitro faz parada técnica. O jogo retoma. Na melhor oportunidade, aos 33 minutos, Dada Belmonte recebe e cruza, mas a bola passa por Bruno Mezenga. Na sobra, Diego rola para trás. Artur aproveita para chutar forte. O primeiro tempo termina em 0 a 0. Na etapa complementar, o técnico do Goiás faz duas mudanças. Apodi arranca com tudo, aproveita o espaço e manda a bomba. O goleiro César faz boa defesa. O verdão aparece mais no jogo. Mezenga recebe a bola na área e chuta, mas César se estica para defender. Aos 15 minutos, Apodi entra na área e cai depois de marcação do jogador do Londrina. O juizão manda o jogo seguir. Apodi fica no chão e precisa deixar a partida. O técnico do Londrina cobra jogo. E na melhor oportunidade para o Londrina, o lateral Luiz Henrique vai até o fundo e toca para trás. Danilo pega perto da pequena área, mas manda por cima. No fim do segundo tempo, o jogo esquenta. Iago Mendonça gira entre dois e chuta, mas a bola bate no jogador do Londrina. O novo técnico do Tubarão, Márcio Fernandes, fica nervoso e chama a atenção dos jogadores. Os dois times até tentam marcar, mas o jogo termina em 0 a 0. Apesar de enfrentar o Lanterna da competição, o Goiás não consegue fazer um bom jogo. Em 12 partidas, o Verdão venceu 5, empatou 6 e perdeu 2. Já o Londrina continua na parte de baixo da tabela, com apenas 8 pontos.